Hoje nós vamos falar dos nossos amiguinhos, os animais, principalmente agora no inverno, eles desenvolvem algumas doenças respiratórias ou mesmo problemas de comportamento, mas a gente vai falar de tratamentos naturais. A gente vai receber a doutora Joaquina Molina e a doutora Neide Berg, duas médicas veterinárias, uma que tem especialidade em homeopatia e a outra na área de florais, para a gente tratar os seres que a gente tanto ama de forma mais natural possível e mais saudável para eles e para nós. Eu estou recebendo aqui a doutora Joaquina Pinto Molina, que é médica veterinária, presidente da Liga Homeopática do Rio Grande do Sul, ela é especialista em homeopatia veterinária pela Associação Médico-Veterinária Homeopática Brasileira e é diretora da PET Vitai Saúde, de veterinária integral, é isso, né doutora? Muito prazer, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Querida, vamos conversar um pouquinho, não só com esse frio, mas também com esse frio, que tratamentos naturais a homeopatia pode trazer para ajudar as doenças de inverno dos animais. E também eu gostaria de pedir para você que orientasse a gente com alguns cuidados que a gente tem que ter com os animaizinhos nesse inverno, que está sendo bastante rigoroso, diferente de anos anteriores, né? Hoje, por exemplo, Porto Alegre amanheceu com zero grau, às oito horas da manhã, né? Eu nem acreditei quando vi a notícia, mas os animais se ressentem muito com isso, né doutora? É verdade. Principalmente os animais idosos, né? Então, animais, os idosos que já apresentam, né, problemas crônicos, algumas doenças degenerativas, a tendência é se agravar com o frio, né? Os problemas respiratórios, eles já têm, principalmente os filhotes também, né, que têm alguma deficiência no controle da temperatura, o idoso também tem que cuidar. Os filhotes e os idosos, né? Os filhotes e os idosos, né? Para não causar até hipotermia, né? Os animais já têm dificuldade para controlar a própria temperatura. Então, usar roupinha é importante nessa época. É, alguns animais têm algumas restrições com uso de roupa, principalmente alguns que têm problemas de pele, né? Às vezes acentuam os problemas de pele, mas manter em ambientes aquecidos, né? Evitar sair nos horários mais frios pela manhã. Hoje eu não saí com a minha, coitadinha, porque estava muito frio, né? Deixei ela em casa. Mas eu trabalho com homeopatia, né? A maioria dos, praticamente atendo só homeopatia, associo outras terapias também, mas trabalho principalmente com homeopatia. A homeopatia, ela pressupõe um uso regular, né? Isso. É um tratamento, é uma outra forma de tratar, né? A homeopatia, ela trata o todo, ela trata o indivíduo, ela não vai tratar o problema em si. É importante o dono consultar junto, né? Sempre. E tem que ter disponibilidade de tempo, não é uma consulta que é rápida, né? É uma consulta que demora em torno de uma hora, duas horas, muitas vezes, dependendo do histórico do animal. Porque eu preciso conhecer esse animal, né? Então eu preciso saber os gostos dele, né? Que sintomas ele apresenta, como é que ele se comporta no ambiente onde ele vive, com as pessoas, com outros animais. Tudo isso, para o homeopata, é importante, né? Essa diferença eu acho fundamental, porque a doença, ela é uma ponta do iceberg. O sintoma é uma ponta do iceberg, tanto para o ser humano, quanto para o animal. Tem toda uma história por trás, inclusive o dono pode estar envolvido, não é verdade? Isso mesmo, é correto. Então, essa forma como esses sintomas se manifestam, eles modalizados, em que momentos eles ocorrem, né? Muitos sintomas acontecem à noite, problemas respiratórios, muitas vezes a tosse. Ah, ele tosse à noite. Então, esse é um sintoma modalizado, ele tosse à noite, né? Então, esse tipo de... essa anamnese, né? Esse atendimento é feito de uma forma diferenciada nesse sentido. Ele é muito mais detalhista, né? Eu preciso saber mais detalhes sobre o animal. Eu acho muito bacana isso, porque a gente vai ao longo da vida desenvolvendo um amor incondicional por esses terezinhos. Eles são nossos parceiros de jornada. E é importante que a gente também saiba que tipo de doenças eles podem desenvolver quando tiverem mais idade. Sim. E trabalhar com a homeopatia preventivamente, não é isso? É. Hoje, mesmo dentro da medicina veterinária, a gente sabe que o meio ambiente, ele influencia muito no desenvolvimento, né? O meio, a forma, o estilo de vida influencia muito no desenvolvimento de doenças. Então, quanto menos esse animal receber químicos, né? Quanto mais medicamentos... Menos medicamentos agressivos, né? E hoje é muito comum o homeopata, ele trata muito, né? Eu recebo muitos pacientes que já passaram por diversos colegas, né? Já fizeram diversos tratamentos e o proprietário já está buscando outras alternativas, né? Ele busca o homeopatia, olha, eu já estou tratando há um ano, né? Com antibióticos, com corticoides, com... E... Né? Já está... Muitos animais até já têm efeitos colaterais dessas medicações. Exatamente. Olha a proporção de um bichinho para um... Então, o proprietário já nem tem mais, ele já... O próprio colega já diz, olha, não sei, né? Acho que a gente seguir com essa medicação está trazendo, né? Efeitos colaterais, está agravando a situação. Os gatos, eles... Quando ele fica inicialmente meio aduentado, a gente tem que correr rápido, né? Porque ele tende a não comer e não comendo ele definha muito rápido, né? Ele... Eu, pelo menos, tive uma experiência que foi catastrófica, assim, para mim. Eu perdi meu gato muito rápido. Eu passei de um veterinário para outro, de um veterinário para outro e... É, o felino tem toda uma peculiaridade, né? O felino, ele é uma espécie... A gente não pode comparar um felino com um cachorro pequeno, né? Ele não é. Ele é uma outra espécie, ele é totalmente diferente, né? O gato, ele tem muitas medicações que se usem em cães, né? Mas é proibitivo para felinos. O felino, ele... Hoje, ele convive, né? A vida do felino, dos animais, né? Em geral. Eles estão sendo muito humanizados, né? Eles não têm... Eles não têm... Não conseguem manifestar, né? Aquilo que é próprio da espécie, né? Então, muitas vezes, eles não têm atividade, né? Eles são castrados, eles engordam, né? Isso são problemas inflamatórios, né? A nutrição é um outro fator, né? Que como homeopata, a gente sabe que a nutrição influencia, né? Na tua saúde, na energia, né? Então, são fatores... Todos esses fatores têm que ser abordados quando vai se tratar o indivíduo. Então, é isso, ó. Prestou atenção, ama o teu bichinho, cuida dele com carinho e faz um tratamento preventivo, né? Com homeopatia, com produtos naturais, porque ele é muito sensível, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente sempre fala que homeopatia e florais, que a gente vai ver logo em seguida também, são tratamentos que você também deveria fazer, porque são bons para o ser humano. Então, se você está com um pouco de receio, testa no animal, né? Você vai ver grandes transformações e você vai ver que ele vai ficar com mais saúde, né, doutora? E muito mais feliz, né? Isso. O medicamento homeopático, ele é diluído, né? É dinamizado. É um dos pilares da homeopatia, né? Que é a semelhança. Então, quando eu faço a anamnese, eu já colho os sintomas que vão me... Eu já identifico os sintomas que vão fazer com que eu escolha o medicamento, né? Que é o medicamento mais semelhante a esse indivíduo, né? Que vai tratar tanto o mental quanto o físico. Então, vai reequilibrar a energia desse animal. Então, é isso. Quero agradecer a sua presença, que pena que foi pouco tempo, mas a gente volta a conversar sobre isso. E pode, na próxima vez que você vier aqui, também trazer exemplos de casos, né? Ah, sim, tem. E pode trazer mais, formas mais concretas de como usar a homeopatia. Mas eu acho, gente, que vale a pena. Então, é isso aí. Já voltamos. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.